Salve, salve pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Angelo Branco, a gente está aqui na TV Escola de Aguatão para mais uma aula de ciências do pessoal dos oitavos anos. Hoje a gente vai continuar a ver e trabalhar a questão da eletricidade dentro da nossa casa, certo? Então a gente vai aqui trabalhar hoje com aterramento e disjuntores elétricos. Já ouviu falar de alguma dessas palavras? Vamos ver. Mas o que é aterramento elétrico? Tem a ver com terra? O que é que tem a ver com isso? Vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? Aterramento elétrico, vamos ler aí comigo, tá? Na tela. O aterramento elétrico é uma medida de segurança que garante o bom funcionamento dos equipamentos conectados à rede elétrica. Ou seja, qualquer tomada que você tem na sua casa, as várias tomadas que tem são integrantes de uma rede elétrica, né? Que aí toda a cidade, toda a população tem acesso a essa rede elétrica que é distribuída para todo mundo. Isso inclui a função de conectar o sistema e o equipamento à terra por meio de componentes com o objetivo de eliminar a fuga de energia do sistema. Lembra que eu falei em outra aula sobre o que era fuga de eletricidade, né? Então, se a energia elétrica ali, ela entrar em contato com algum material que seja condutor de energia elétrica, parte dela pode fugir e é dali que você pode ter um choque. Então, o aterramento, ele é fundamental, primeiro, para a sua segurança, para que você não tenha um choque e possa também prejudicar aí, podendo chegar até, inclusive, a óbito, como a gente encontra, infelizmente. Então, primeiro, a sua segurança. Segundo, porque também ele vai ajudar a manter o seu equipamento, né? A sua geladeira, o seu celular que está carregando ali, o seu equipamento ligado na tomada, para que ele não queime, para ele não estrague, certo? Então, o aterramento, ele é fundamental. Hoje, a gente tem essa tomada aqui, ó, de três pinos, que muita gente não gosta, mas ela é muito importante para a segurança. Desses três pinos aí, tá? O pino do meio é o que a gente chama de aterramento elétrico, tá? É esse que vai o quê? Se tiver alguma fuga de eletricidade, né? Essa fuga, ela vai correr pelo fio terra, né? Dessa tomada e vai levar um fio, vai levar até essa região aqui, ó, que tem esse vergalhão que está enterrado na areia, né? Esse vergalhão, ele tem aí um metro, ou um metro e meio, ou até mais. Ele é de aço, certo? E vai conduzir essa fuga de eletricidade para a terra, ou seja, evitando qualquer problema, tá? Esse simbolzinho aqui, ó, esse simbolzinho amarelo, está indicando o quê? Que existe aterramento elétrico naquela localidade ali, certo? Todas as tomadas, elas têm que ter aterramento. Às vezes a gente troca só a tomada, bota ela ali de três pinos, mas daquele terceiro pino, ele tem que sair um fio e ir até esta, para este vergalhão, né, para a gente ter perfeitamente essa segurança que o aterramento elétrico nos proporciona, certo? Vamos lá. Outro equipamento que a gente tem também em casa, que às vezes, uma casa que é mais antiga, talvez tenha outro sistema, esse é o sistema mais moderno adotado, certo? E é o melhor, o mais prático, que é o disjuntor elétrico. Vamos lá para a tela, vamos ver o que é que ele diz aqui sobre disjuntor. A principal função do disjuntor é ser um componente para proteção e segurança, mas devido a sua composição mecânica, proporcionar, né, o sexa... Eita! O seccionamento, né, ou seja, ele vai separar os circuitos também como elementos para se ligar ou desligar uma determinada carga. Ou seja, ele faz ali a separação, né? Você tem ali, por exemplo, o quarto e a sala vai ser uma sessão, então vai ser um disjuntor, sei lá, a cozinha vai ser outro disjuntor, dependendo do tamanho, né, se for uma casa, se for uma indústria, se for um prédio muito grande, você vai ter vários disjuntores. Ou seja, se tiver algum problema só naquela parte, né, da casa, a outra parte vai continuar tendo energia elétrica. Se tiver algum problema, uma fuga de energia, o que é que vai acontecer? O disjuntor, ele simplesmente se desliga. Então você resolve ver qual o problema, se é um aparelho eletrônico que queimou, alguma coisa assim, né, vai lá, resolve e liga o disjuntor novamente. Por uma questão de segurança, inclusive para evitar acidentes, não só como choque, mas também como incêndios, por exemplo, devido a algum curto-circuito, ele vai lá e desliga a rede elétrica naquela situação, naquele lugar, tá? Esses disjuntores, tá, pode ser desse tipo, um quadro maior ou menor, mas também, antigamente, a gente usava esses que são chamados de fusíveis, né, ou seja, era o mesmo princípio, né, tinha algum problema, a rede elétrica se desligava, o fuzil queimava, né, e você teria que trocar o fusível. O disjuntor, ele só é mais moderno, você vai lá, né, tem o interruptor que liga e desliga, sem nenhum problema. Em algumas casas, em alguns lugares mais antigos, ainda tem a utilização aí desse fusível, tá? Vamos lá. Aqui no nosso país, a gente tem alguns sistemas de transmissão, né, transmissão de quê? De energia elétrica. A energia elétrica é produzida aí pelas hidrelétricas, por exemplo, e aí você tem todo o cabeamento para distribuir através de um sistema. Esse sistema pode ser mono, bi ou trifásico. Certo? Vamos ver aqui as diferenças dele direitinho, tá? Os sistemas monofásicos praticamente não se usa mais hoje em dia, tá? Que aguentam a tensão muito baixa, que é até 127 volts. Lembra da outra aula que a gente trabalhou a tensão, né, elétrica, que é representada pela voltagem. O sistema bifásico, né, ele é caracterizado aí por três fios. Dois de rede elétrica e um que é o fio neutro, né? E tem uma capacidade um pouco maior. Vai de 127 até 220 volts. A gente tem essa diferenciação no nosso país, né? Você tem lá no sul e sudeste, a tensão nas tomadas são de 110, mais ou menos, né? 110 volts. Aqui as tomadas são de 220 volts. A tensão é o quê? Diferente. Então, se você pegar um aparelho eletrônico, que é voltagem de 110 e ligar na tomada aí da sua casa, provavelmente ele vai queimar, não vai funcionar mais. Porque a tensão é muito alta, ele não aguenta essa tensão. Então, o sistema bifásico, hoje ainda ele é usado, né, para propriedades mais simples, como as propriedades rurais, que não tem muito equipamento eletrônico e elétrico para ser utilizado. O mais comum, de fato, que a gente utiliza são o sistema trifásico, certo? Que ele lida aí com potências, com altas potências, né? Trabalha aí com 127 volts e 220 volts e também com potências que podem chegar aí até 75 mil watts. Ou seja, são encontrados geralmente na indústria, né? Ou seja, que consomem uma quantidade de energia muito grande, né? Máquinas gigantes que consomem muita energia ou no comércio também, né? Essa potência elétrica é justamente a capacidade que o aparelho tem em consumir energia. Quanto maior a potência de um aparelho, maior vai ser o gasto de energia elétrica. Então, quanto menor essa potência, menor vai ser o gasto também lá na conta de luz no final do mês, tá certo? Bom, vamos lá para o nosso desafio, tá? Já nosso tradicional desafio aqui. Escreva aí no seu caderno, fazendo uma lista de quais são as vantagens de ter aterramento e de ter o disjuntor elétrico na sua casa. Você vai fazer uma lista aí, né? Quais são as vantagens? É essa, essa do disjuntor, essa, essa do aterramento. Ok? Combinado? Então, na próxima aula, a gente se encontra aqui na TV Escola de Abotão. Forte abraço para todo mundo e tchau! Tchau!